E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, gente, eu tava morrendo de saudade de vocês, infelizmente eu não tô conseguindo postar vídeo todos os dias nas entretas aí, nada demais, é porque eu faço faculdade, eu não sei se vocês sabem, eu faço faculdade, faço curso de história, vou virar um professorzinho, ou pesquisador, mas eu acho que vai ser mais pro lado de professor, não sei, tô vendo esse aí, ou não, né, vamos ver, quem sabe eu faço muito sucesso no YouTube algum dia, eu nem uso os meus dons ali que eu fiz na faculdade pra virar professor pra outra coisa, pra ensinar alguma coisa legal pra vocês, por enquanto eu vou jogando Pokémon aqui, que é o que a gente gosta. Eu parei um ponto de fazer vídeo também, além do TCC que eu tenho que estar fazendo porque eu tô concluindo o curso, é que eu tava mexendo no meu time, vocês lembram? O que que aconteceu? Eu dei uma mexida nele aqui, tava muito fraquinho, né, eu já cansei de falar do meu time pra vocês, vou usar o meu Stelix como exemplo, atualmente o meu Stelix é o melhor exemplo ali, que é esse aqui, ó, ele tá com a Dex 15, tá com a Intimacy, deve ser uns 15 também, 32, e é isso, não tem mais nada, tadinho, noobzinho demais, todos os outros Pokémon que eu tava desse mesmo jeito, por exemplo, o Pinsir que eu usei muito aí, que vocês já viram, também é 36, com Dex, deve ser 15, ah lá, ó, Dex 15, é... todos os outros, qualquer um que vocês escolherem aqui vai tá igual, deixa eu ver aqui, ó, esse é Alakazan também, Dex 35, ó, Intimacy 35, e Dex 15. Tava tudo noob, eu falei pra vocês que ia colocar um Pokémon, um Pokémon, eu ia colocar um time sem Pokémon Mega, eu tô quase concluindo, hoje eu tô aqui pra adicionar dois integrantes, apesar de que eu já andei lutando aí, alguém já viu, um é o Scraft, já tá aqui, já é fixo, o Scraft, ele entrou no lugar do... eu coloquei o Scraft e tirei o Alakazan, não tem a menor relação, eu sei, mas eu troquei um pelo outro porque eu precisava de um Pokémon, como eu ia tirar o Alakazan, que era muito rápido, ou eu tinha que ter um pra aguentar, ou eu tinha que ter um pra igual, né, como eu não tinha nenhum igual, eu coloquei um Kitankasso, ou o Scraft, e agora eu vou tirar o Pinsir, que é um Pokémon rápido, pra colocar um Pokémon suporte, que é o Mioshik, eu já tava com o plano de usar ele, ele ainda não tá do jeito que eu queria, ele só tá com algumas skills, falta muito ainda pra ficar do jeito que eu quero, mas já tá dando pra usar, eu acho, vou testar aqui agora com vocês, vamos pra global aqui, deve dar tempo, eu tenho 10 mauzinhos pra fazer, padrão, né, deixa eu ver se a Asbury tá normal, porque eu não lembro de ter, olha, não, a Masha tá normal, nossa, talvez não tá da minha, da minha Closter, porque ela tá com o Shell Bell aqui, né, cara, é melhor eu colocar isso aqui, porque, às vezes eu preciso desse danozinho pra matar, às vezes o cara fica vivo só com a capinha, apesar de que não tá, olha, sumiu, que zoeira, agora foi, tá level 1 ainda, tá, não tá upado não, ó, tá 10% ainda, o máximo é 20, mas, paciência, eu tenho que upar mais coisas, vamos lá, foi, enrolei demais, opa, né, aqui não, eu sempre vi que é errado, você já viu, vamos pra global, vamos testar aí o Mioshik, mas por que ele não tá aqui, esse é o meu time de defesa, deixa eu trocar, é, é isso aí mesmo, tá, vamos lá, tentar achar alguém aqui, tomara que, nossa, já de cara, achou o Demoniac aqui, não sei se o time dele tá muito mais forte que o meu, eu sei que ele é antigo no servidor, já tem um tempo aí que ele tá por aí, e eu vou fazer o seguinte, ou, eu começo o Mioshik, não, vamos começar o Mioshik só pra gente ver de qualquer, eu sou de Blastoise, tá, eu vou dar primeiro o Light Screen, ele é HPQ, já deu Mega, não sei o que ele vai fazer, é, infelizmente eu não tô com o Pokémon ali montado pra, pra enfrentá-lo, e como ele tá bem mais zupado, aí, foi tenso, tá, vamos ver se a gente consegue achar aqui, alguém mais ou menos, com o Power que a gente tem, vamos tentar aí novamente, hoje tá meio ruim pra achar players, tá meio parado, não tô conseguindo achar nem no Servi 2, normalmente quando é assim, pega alguém do Servi 2, mas esse horário não tá dando mais ninguém, tá, consegui achar o Seiya aqui do S1, Alakazam, Charizard, Pinser, nossa, só tem gente boa no time dele, isso aqui vai ser interessante, vamos ver se ele tem mais ou menos ali o Power que eu tenho, por quê, por quê, caracas, mano, vamos começar de Delosun, por quê a gente começou de Mioshik e deu ruim, então, o que que ele vai fazer, o Surt Gairos, interessante, 2800 HP, ele, não acho, talvez, não tá bom, ó, eu dei o Sleek e ele, colocou o Venossauro dele, eu vou dar um buffzinho aqui, só pra ver o que vai acontecer, se ele vai atacar, você vai ficar de boa, eu tô da Late Seed, eu não troquei, beleza, vou dar mais um buff, ele tá se buffando também, vamos ver, hein, olha lá, mano, estranho buffando demais assim, não é muito bom não, ó, eu vou na frente dele, até agora tá tudo tranquilo, se a gente chegar no mais 6, eu chego primeiro, como ele que eu tiver esnudo bom, dá noço pra mim, né, porque eu não tenho, aí vai dar, dá no tempo, ó, ele tá mais 4 agora, ah, não, eu acho que ele não tem não, eu vou pôr um Gigabrim aqui, vamos ver, ó, que eu tô de boa, pelo menos eu me duro, tem que entrar o Dense, ficou confuso, vou dar outro Gigabrim, agora eu acho que ele troca, ele trocou mesmo, mano, colocou um Charizard, cara, eu não sei se eu tenho que pankar, será que eu tenho, eu vou dar um flip só pra ver como que vai, ah, ele achou que ia trocá-lo, mano, nossa, que legal, tá, vamos dar um Gigabrim aqui agora, ah, ele até saiu, ele, ele pensou que eu ia fazer a substituição, que eu ia amarelar o Charizard dele, aí eu não amarelei, acho que ele tentou preditar a minha Rapidash, eu achou que eu ia colocar Rapidash, ele lançou o Garibs, que aí ele ia ficar na vantagem, cara, toda vez que o cara sai da luta comigo, eu fico desconectado do servidor lá, ó, eu demoro um pouquinho pra voltar, isso acontece com vocês também, alguém que joga pelo emulador, eu uso o Nox, sempre acontece isso comigo, tá, vamos tentar achar mais alguém aqui, ver se a gente encontra, eu já lutei uma no início contra o Demonic, mas eu perdi, agora eu ganhei esse cara, mas aparentemente, ó, achei o Vix aqui, tem Ganger, tem, pode ser que é um time inicial, eu não sei, a formação dele é mais ou menos de inicial, mas pode ser que ele seja o Pada, tenho certeza, eu vou começar com, se eu ver, gelo, não levo muito, não levo muito, não levo muito, ele tem o Blast Oys, que é problema, e eu tenho o Charizard, vou começar de Blast Oys, vamos ver como que ele vai, é, ele começou de Charizard, nossa, 2015, é muito HP, eu vou com a Rapidash, porque não vou arriscar, toda vez que o Arris está dando treco, então eu vou começar a cheat de Rapidash mesmo, tentando preditar ele aqui, vamos ver, deu Flyer, deu Flyer, e o Fight Blast, ia dar muito dano, vou dar mais dano, eu dou um Flamme Charge, que eu quero ganhar em Speed, eu acho que ele vai trocar, porque ele não vai ficar para levar dano, trocou com o Auroros, muito bem, nossa, muito bem mesmo, vou dar outro Flamme Charge, porque o que ele fez tanto de HP com aquele ali, foi inacreditável, eu acho, que como eu hackei aquele tanto, o Wind Charge deve matar, porque ele está com 2.578, sem, é mais o Wind Charge não dá Stabber, pode ser que ele não mate, nossa, que Tassilo, ai, ele arrancou um pouquinho, é, os Pokémon dele não está tampado assim também não, vou dar o Flamme Charge, eu já estou com 150% de Speed, do que o Protect, 150% de Speed, e eu estou muito rápido, então até os Pokémon mais rápidos, por exemplo, o Ganger dele, 5 Omega, 2 Protect em seguida, falhou, mano, nossa, acertou, caraca, agora ele troca, nossa, o cara deu sorte, mano, o segundo Protect, às vezes falha, né, porque ele não, beleza, matei, 150% de Speed, agora eu estou bem, só que ele conseguiu tirar o efeito do Sol que eu estava, né, ele conseguiu enrolar o suficiente, agora eu estou só com um bônus, que ativou ali, o Dinossauro 2927 de HP, vou dar o Fire Blitz, talvez eu consiga dar muito dano, porque eu estou com um dano ativado ali, é, não matou, e ele vai dar Sleep Power, ótimo, porque aí eu posso matar ele agora, eu acho que eu mato ele com o Flamme Charge, e não preciso perder HP com isso, vamos ver, em que ele colocou, o Vogue Ganger, o Ganger morreu, agora ele colocou novamente o Charizard dele, e buffou de novo, eu vou dar o Fire Blitz, porque eu estou achando que o Enchard não vai matar, o Fire Blitz vai dar muito dano, tá, o Ganger também, é lógico, eu já sabia o que isso ia acontecer, sobrou o Venossauro, entra com dois Pokémon de gelo, a Velocin vai levar dano extra, eu vou pôr o meu Scraft, porque gelo eu dou dano razoável, acho que ele vai pôr Death Colmite Seed, mas eu acho que eu mato no Crush, deu Sleep, beleza, vou dar um Crush, mordi, agora, sobra só, é, os dois Pokémon de gelo dele, não é o Glacium, a gente pode dar um Drang, só não pode paralisar, não é esse Gui, não paralisou não, conseguiu curar o sangue todo, vou dar outro Drang aqui, ele não ficou até o final, falta ainda, quantos pauzinhos pra gente fazer? tá faltando mais quatro, a gente tem que ganhar essa, e mais uma, ganhando uma de três estrelas, a outra pode ser de uma estrela, ó, pegou o Keiko aqui, ué, eu já tinha pegado ele, não, não me lembro, hoje talvez não, tá, beleza, vamos enfrentar o Keiko aqui agora, um time até interessante, ele tem um Ankle ali, tem uma Kazama, tem Anger, tem dois Pokémon lá, né, vamos começar de Velosum, Velosum é ótima pra Startup, se a gente acertar o Predict, você já pode mandar logo um Sleep e um Tops, deixa eu ver, ó, 3.271, eu vou tentar encaixar um Sleep, vamos ver como vai, se der certo, eu tenho que resistir a um IceD, eu acho que eu resisto, eu só não posso ficar corrigado, mano, é, acertei o Sleep, ótimo, eu acho que ele vai trocar, eu acho que ele vai trocar, eu vou dar um Tóxico, nossa, se eu soubesse que ele não ia trocar, eu não tinha dado Tóxico, eu tinha dado um Gigadrim, que é o que eu vou fazer agora, pegou a metade do HP, agora eu pego a outra metade, eu só não posso ficar paralisado, né, ele vai me dar mais tempo de novo, afirmando, eu falei desse trem, eu vou tentar atacar mais uma vez aqui, vamos ver se vai rolar, ah, não, peraí, eu fico, eu fico contrariado com isso aí, porque o trem é 10%, ele chega lá e ativa, comigo não ativa nada, os caras ativam tudo, beleza, eu acho que agora ele troca, eu vou dar um Bucky Up aqui, colocou o Alakazam, vamos dar aquele crush maroto, eu devo resistir ao ataque dele, normalmente eu resisto a um Daziglin de um HD, então eu devo resistir ao Signal Binho do Alakazam, com o Daziglin do Alakazam, não com muito, não com muito, não com 1500, Alakazam fortinho, esse Alakazam dele está comendo muito, está tomando muito Whey, alguma coisa assim, Bedril, hum, cara, e agora, o que a gente faz, a gente pode colocar, o Stelix, não é bom facilitar, o nome não foi o suficiente, eu ainda tenho o Guarantz dele lá, e o Guarantz vai dar trabalho, vamos colocar o Stelix mesmo, colocar o Stelix em campo, vai fazer aquela falta, e aí, por exemplo, o Gangerzinho dele, quando vim, olha o Guarantz, quando vim o Ganger dele, a gente já está meio que ligado ali, agora, eu não sei se eu deixo o Guarantz, meu Stelix morrer, para me der a vantagem, ou se eu tenho que fazer alguma Estriculia aqui ainda, de dar um Sancte Tomb, né, eu estou com medo do meu, do Stelix morrer, na mão eu vou tentar, não, mano, eu vou dar um Drain, tomara que ele não me mate, que eu vou curar, então, vou puxar um tanto, onde eu acabei, não vai ser muito, mas vai puxar um tanto bom, nossa, só isso, mano, não, não, vamos pôr o Stelix de novo, cara, eu acho que o Sancte Tomb, arranca mais que o Rock Slide, não dele, do Gareth, que eu estou achando que vai pôr o Gareth de novo, depois o Ganger, errei, não, acertei, nossa, Super Effect, que bom, muito bom, tá, eu poderia sair agora, ou dar um Girobal, eu vou tentar dar o Girobal, porque eu acho que ele não me dá HQ, eu acho, vamos lá, puxar um Ball, nossa, deu crítico, matei, pelo menos o Ganger já foi, falta ainda a Bedril, nossa, tem dois dele ali que nem entrou no campo ainda, agora eu morro, já era, o Gareth vai morrer mesmo, mas eu posso colocar a Cloyster, como é que não mata, eu acho que, eu acho que dá para me fazer o seguinte, eu acho que rola, quer ver, tem que matar o Iropos ainda, ele tem o Venossauro, não, mas eu vou colocar a Cloyster mesmo, ele vai bater primeiro do que eu, eu dou um Shell Smash, e depois empufado, eu acho que bato primeiro do que eu, eu acho que agora eu o mato, eu poderia tentar puxar mais uma vez, né, ah, pode dar ruim, mas eu vou tentar, porque eu não vou matar o Venossauro, só mais dois, ah, beleza, deu, agora tudo tranquilo, por quê? porque eu posso dar o Ice Spirit aqui, eu acho que eu o mato, e mato o Venossauro também, se eu não matar o Venossauro, aí eu vou passar um pouquinho, não, aí ele saiu, mas eu mataria, estava bom, até a hora que ele saiu, mas estava equilibrada, estava, estava, estava legalzinho isso aí, está, faltando só mais um, para a gente fechar o baú, é, o Bioshi que eu nem usei tanto, agora pegamos o Master 98, Alakazam, nossa, ele só tem Pokémon Nábido, mano, não, ele tem um, ele tem Alakazam, Bedril, Gengar, nossa, mano, putz, é VIP, olha, só as skins, olha, caracas, eu acho que agora eu me enrolei muito, eu vou começar de velocidade, não sei nem o que eu coloco contra esse cara, porque eu acho que tudo que eu colocar aqui vai dar errado, tá, começou de garras, olha como vai dar ruim, olha como vai dar ruim, eu vou tentar, cara, eu vou tentar dar Sleep, eu vou tentar dar Sleep, vamos ver como que vai esse negócio, só não pode me paralisar de novo, o cara me paralisou ali agora e ficou eterno, né, vocês viram, então ele deu o Dragon Dance, beleza, beleza, acertei o Sleep, tranquilo, será que ele vai trocar ou vai deixar? Não pode facilitar, vamos meter o Scraft aqui logo, vai, ele trocou, e agora, mano, vai dar ruim, vai dar ruim, vamos colocar o Steris, é, nossa, olha esse pediote, mano, 3.012 de HP, não sei não, hein, não sei não, põe o Stealth, é o último golpe, eu vou tentar pôr o Stealth, tomara que não me dê Flint, tomara que não me dê Flint, no Wires Lash, caracas, mano, usou o Earth Web, nossa, deu ruim, deu ruim, já sei, já sei, já sei, já sei, peraí, peraí, vamos tentar fazer o seguinte, tomara que ele use o Earth, tomara, pode dar ruim, mas eu vou tentar, vamos ver, deu o Hurricane, a área, eu não vou conseguir matar esse cara, vamos dar o Wind aqui, e deu Wires Lash, nossa, mano, será que ele mata nenhum hit? eu vou tentar dar o Ice Spears, e dar o Shell Smash, ah, não matou, beleza, matei, tem sorte, nossa, tem tudo ali ainda, tudo, a gente vai pôr o Gareth agora, só que o Gareth está dormindo, né, mano, ainda bem que eu não sacrifiquei o meu Scraft, eu vou pôr o Scraft de novo, eu vou dar um Buck Up, se eu der mais dois, eu acho que já dá pra virar, porque até agora está ruim pra mim, beleza, beleza, continua assim, se ele ficar se buffando, vai ser excelente pra mim, tipo, perfeito, vocês vão entender já já, porque é o seguinte, ele ganha mais um de Speed, e mais um de Dano, a cada sua ordinância, eu ganho, um de ataque, e um de defesa, fizeram as contas, o que vai acontecer? é isso mesmo que vocês estão pensando, enquanto ele está ganhando, ataque e Speed, eu estou ganhando defesa, e, ataque, então a minha defesa está alta, e a minha defesa também, eu vou dar um Draen, vou dar um Dano gigantesco, porque ele não ganhou defesa, mas eu ganhei, olha só como vai, sacou a parada? Então o Scraft é um Pokémon perfeito, para lidar com o Galax, tipo, perfeito, nasceu para isso, o Scraft versus Dragos, é isso que vocês viram agora, ele tem o Charizard, vou dar um Crush, porque não adianta eu trocar, eu acho que ele não me dá HQ, não fly, não flam, tomara que ele não me dê, é Burn, porque se der Burn, vai dar ruim para mim, não deu Burn, vamos dar um Crush, mais 6, olha só, crítico, matamos, agora ele tem ainda, o Alakazam, e ele tem o Banger, ele colocou o Alakazam, será que no Draen eu mata? Cara, está ruim, mas eu vou tentar, eu vou dar Crush, vou dar Crush, tomara que ele não me mata no Dazzle, se ele tiver Signal, é melhor para mim, porque o Dazzle, ele está arrancando muito, vocês viram, ah, é Dazzle, assim me quebra, cara, e agora, como que vai? Como que vai fazer? Eu vou dar um Light Scream, deu Signal, marcou, relativamente pouco, vou dar um Future, ele deu Calm Mind, não tem mais nada, né? cara, ele podia deixar, eu dar um Hit nele, mas eu acho que ele não vai deixar não, se ele deixar, eu der um Hit nele, apesar do que eu acho que ele não vai, eu já matava, no Ice Scream, ele não, eu ainda pensava que ele ia deixar, era certeza que ele não ia deixar, só sobrou a Velocun, agora não tem como fazer mais nada, nossa, o Dazzle, ali, acabou comigo, eu tinha que ter bufado o Light Scream antes, mas não ia dar para mim fazer nada, vamos tentar dar um Slip, mas eu acho que eu não resisto, nossa, resisti, mano, caracas, ah, mas o SDF deve estar alta, mas eu já vou conseguir o pontinho que eu precisava para mim, para mim abrir o baú, então vai estar bom, essa luta foi boa, né? se eu tivesse resistido ao ataque dele ali com o meu Scraft, ou se eu não tivesse perdido quanto HP assim, com aquela luta anterior, eu nem tenho crítica para dar aquela moral, será que eu tento colocar o meu Shiki de novo? eu ia colocar o Amuvo no meu Shiki, é para colocar o cara para dormir, agora ele acorda, ele dá um Scream, só que eu ainda não consegui, eu não tenho Tm suficiente nela, se ele está aqui, não consola nem nada para mim, ia ser muito bom, vamos dar um 60 aqui, aí ele bate primeiro, mas gente, aí ó, conseguiu a estrelinha que faltava, foi bom, nossa, mas quase que a gente conseguiu ganhar daquele cara, aquele Dase ali, que quebrou minha perna também, se eu tivesse um pouquinho mais upado o meu Scraft, eu tinha conseguido tancar ele, mas o Scraft meu infelizmente não está upado quase nada, ele está com a Dex de 19 ainda, Intimacy de, 49, o que é relativamente baixo, infelizmente eu não consegui tancar aquele Alakazam, mas normalmente dava para aguentar um signal bem perfeitamente, se eu tivesse mais upado, eu não sei o quão upado aquele Alakazam dele está, mas se eu tivesse mais upado um pouco, seria melhor para mim, mas é isso, a gente testou ali, esse Miochi não vai fazer muita diferença por agora, porque ele não está com as luzes que eu queria nele, então está meio luzinho, faltou muita coisa ali para ficar bom, eu não vou ficar usando esse aqui, não é meu objetivo ficar com Light Screen, nem Reflect, eu vou tirar, eu vou usar outras skills, eu estou com um combo melhor para colocar nele, pode ter que ter Nerd Ball, tem que estar lá, que é para me enfrentar, por exemplo, ali os, os, Blastoise da vida, talvez eu fique com Light Screen, talvez eu fique com esse aqui, Light Screen eu sei que eu vou ficar, Extra Cistro eu sei que eu não vou ficar, eu vou tirar o Extra Cistro e vou tirar o Reflect, o Cubisting eu vou deixar, e vou colocar duas skills aqui no lugar dessas, eu vou colocar o Ian, que é para, colocar para dormir, esse aqui vai fazer parte do combo que eu quero fazer, esse aqui eu vou colocar lá, eu não tenho, estou só com 39, e tem uma outra skill aí que eu vou colocar, que era a Energy Ball, cadê a Energy Ball? Caraca, cadê a Energy Ball? Sumiu? Roubaram a Energy Ball? Uai, ele não aprendia a Energy Ball? Ah, ela está ali em cima aqui, Energy Ball, Energy Ball eu acho que eu vou colocar também, não sei se eu tiro o Light Screen não, estou pensando aí, talvez eu nem tire, não sei se vai precisar, mas a ideia era essa, mas é isso pessoal, obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês achou, infelizmente o time não está muito upado, eu falei para vocês, por isso que eu não estava trazendo tantos vídeos aí, para mostrar, porque o time não está upado, então não adianta eu ficar lutando aí, falando para vocês que o time está upado, mas eu estou farmando aos pouquinhos, aos poucos a gente vai alcançar o pessoal, assim que o time estiver melhorzinho um pouco, a gente traz mais lutas interessantes, igual aquela luta ali, faltou power dos Pokémon, para aguentar o Alakazão dele, porque se eu tancasse um Daziglin, eu já mataria, igual a Alakazão dele, não dá até, o Signal bem, não foi esse Daziglin, eu acho que foi Daziglin, eu nem lembro direito, qual escritura eu sou, ele usou um escritura, escritura para me matar, se eu tivesse um pouco mais forte, não daria HQ, eu sei que não daria HQ, porque eu tenho uma defesa muito alta, apesar de ele dar duas vezes, ele não dá dano para o Stab, então dava para ter tancado ele, a minha defesa base, ela é muito alta, mas é isso mesmo, obrigado e tchau, e tchau,